Olá, amigos e amigas. Vamos fortalecer o isolamento social e usar máscara contra o Covid-19. Um bom sábado para todos. Vamos à nossa matéria de hoje? Papo de Bar 19. MST, Lava Jato, PGR, Ministério Público, Pressal e Paulo Guedes. Quilombo, Campo Grande. A polícia não fez nenhuma investida contra os criminosos fazendeiros, madeireiros e garimpeiros que estão envenenando, desmatando e tacando fogo na Amazônia, no Pantanal e nas matas atlânticas. Já contra os trabalhadores rurais, aqueles que respondem por mais de 70% dos alimentos que vão para as mesas dos brasileiros, o governo Romeu Zema, de Minas Gerais, bolsonarista, ataca com despejo, bombas, caveirão e balas. Lava Jato. A operação Fortalecendo o Seu Lado Criminoso apresenta sua facção do B. Agora temos a Lava Jato que ataca os Marinhos, da Globo, aliada a Bolsonaro. Há também a Lava Jato do Moro, aliada aos Marinhos. O mesmo acontece no Ministério Público, que há muito deixou de ser público. Temos o ex-Ministério Público, aliado ao PGR e a Aras, e o ex-Ministério Público, aliado a Lava Jato. E agora o TRF suspende investigação contra Paulo Guedes por fraudes em fundos de pensão. Paulo Guedes, quando em campanha com o então candidato Bolsonaro, montou uma quadrilha com o seu assessor Esteve Conago e outros, que deu rombo de R$ 6,5 bilhões nos fundos de pensão das estatais, entre eles o da Petrobras. Com a omissão criminosa da Operação Greenfield, que investiga os fundos de pensão das estatais, e da Lava Jato, que investiga a Petrobras, Guedes ainda ganhou de Bolsonaro o Ministério da Economia. Em resumo, Paulo Guedes não foi preso e nem paga pelo rombo, e os petroleiros, mesmo sem nunca terem sido gestores da Petros, estão pagando, no mínimo, com 13% de seus salários, de forma vitalícia. Isso por rombo na Petros. Fundo do pré-sal, Senado aprova projeto que retira R$ 242 bilhões da saúde e educação. Estão roubando o futuro de seus filhos e netos. Nos royalties do pré-sal, 75% iriam para a educação e 25% para a saúde. Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2020. Por favor, inscreva-se em meu blog, Facebook, Twitter e YouTube. Dê um like e compartilhe este vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. 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 Obrigado.